Música Há uma... Isso foi deliberado aqui. Lembrando que essas atas vão ser publicadas no diário desta casa e todos os documentos serão encaminhados para a comissão de habitação a qual eu sou membro. Vou informar ao presidente Laércio também, que ele tem essa prerrogativa também de requisitar paralelamente também a questão nossa também, informações e documentações para subsidiar essas discussões. Para mim, não era aquilo que eu queria ouvir também. Olha, a gente tem uma... já tem uma qualidade, já tem uma casa. Poderiam ser melhor as informações aqui. Para a gente dar um sossego para aquelas pessoas. Mas o vice-governador já fez o compromisso que irá analisar cada caso, inclusive aqui comigo já falou com o deputado Neves, que o Estado virá se responsabilizar pelos senhores. Que no dia que eu fui lá nas pôr metrô, ela tinha uma senhora desesperada. Ela não tinha nada, praticamente nem o que comer. Ela falou para mim com dois filhos e pediu, suplicou ali que não era para deixar ela abandonada. E a gente não vai deixar, e o Estado também não vai deixar ninguém abandonado, não. Porque senão é o papel, não. Eu acho que o princípio da dignidade da pessoa humana, como bem disse o doutor Dimes, está consagrado na Constituição Federal. E é uma cláusula pétrea. Então ninguém pode também ser submetido a um tratamento desumano, desrespeitoso. Sabe, a gente deixar as pessoas também tirou e joga no meio da rua. Também a gente não pode deixar essas pessoas dessa forma. Eu acredito e vou acreditar que o Estado não irá fazer isso com as pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri